Você não sabe o que fazer depois da quarentena, tem muita gente pensando e tem gente que já está mudando de vida agora, que está usando o tempo para criar coisas novas, porque está em casa sem fazer nada e fala assim, eu preciso encher minha cabeça com alguma coisa. Tem gente descobrindo novas habilidades na quarentena, é o que a gente vai ver agora. Com pouco de cola e muita criatividade, Daniele transformou um pneu em um banco novo para a sala. E a arquiteta não parou por aí, o andar de cima da casa ganhou vida nova. O legal disso é realmente você pegar coisas que iriam para o lixo, que iriam ser jogadas fora, descartadas, igual ao pneu, e dar novos usos para ele. Então é uma coisa que eu acho muito bacana. Daniele conta que tudo isso começou para driblar a tristeza. Sem trabalhar e com muito tempo livre, ela resolveu colocar a mão na massa e descobriu novos talentos. Eu até costumo dizer que eu descobriu esse novo dom com coisas manuais, porque eu não fazia antes. Então ela me convidou, comecei a fazer coisinhas pequenas e aí devido a minha profissão eu comecei a ter ideias de fazer coisas maiores. Aí fui inventando de pintar um móvel ou outro, até começar a pintar a parede e mudar aqui todo o ambiente. Em tempos de isolamento social, uma dica legal é encontrar atividades que dão prazer e ajudam a aliviar as tensões do dia a dia. Pode ser como a Daniele, que ela redecorou, transformou móveis, mas também é possível passar o tempo fotografando, tocando instrumento, dançando. Use a criatividade, opção de hobby é o que não falta. A gente começa a produzir e ver coisas que estão transformando a nossa casa, a gente acaba passando muito tempo dentro de casa, então melhorou muito o meu emocional. Certíssimo, eu aprendi a fazer macramê, estou cuidando de plantas, estou plantando, fazendo horta, então procure coisas interessantes justamente pra você aliviar a sua cabeça das tensões desse momento que a gente tá vivendo. Vai ser feliz e viveu agora, modificando sua vida pra melhor.